Música Continuando nossa aula do dia, vamos estudar artes e dentro dessa disciplina nós vamos estar estudando, conhecendo sobre monocromia. Monocromia é uma pintura que apresenta um esquema mais simples de cores, que envolve diferentes intensidades, o valor e as tonalidades. O valor se refere à cor escolhida de vocês e as tonalidades, os tons que vocês vão produzir referente a essa cor escolhida. Vocês só precisam se preocupar em ter o claro e o escuro, branco ou preto. O branco para clarear e o preto para escurecer, a cor escolhida por vocês. Com isso, vocês vão estar fazendo a transição das cores e os contrastes. Monocromia significa mono, um, cromia, cor. Com apenas uma cor, vocês vão produzir diferentes tonalidades. A monocromia, ela pode ser feita com qualquer cor. Com cor primárias, com cor secundárias e com cor terciárias. Vamos aprender a transformar as cores em monocromia? Então, aqui eu tenho a cor escolhida por mim, que foi laranja. Essa cor laranja, ela é o valor, tá? É a cor que eu escolhi para trabalhar. E do outro lado, nós temos as tonalidades. Desse lado aqui, temos tonalidades claro e as tonalidades escuro. É onde eu vou pegar a tinta branca e a tinta preta para produzir as tonalidades da cor escolhida. Então, aqui eu vou pegar o branco e vou colorir em cima do laranja, modificando a tonalidade. Do outro lado, vou botar ainda mais o branco em quantidade maior para formar outra tonalidade do laranja. Passando para a parte escura, nós vamos trabalhar com a tinta preta. Em cima do laranja, nós vamos pintar com o preto para produzir outra tonalidade. E do outro lado, nós vamos aumentar a quantidade do preto para formar uma outra tonalidade. É assim que funciona a monocromia. Para compreendermos melhor o nosso conteúdo, eu tenho aqui o disco cromático que apresenta todas as cores. Nele, vocês podem observar a cor escolhida e suas tonalidades. Por exemplo, a cor azul, a cor base foi essa e aqui segue as diferentes tonalidades. E assim acontece com azul violeta, com a violeta, com o vermelho, vermelho violeta, vermelho, vermelho alaranjado e assim sucessivamente. Dois pintores se destacaram bastante com a pintura monocromática. São eles Pablo Picasso. Este é o Pablo Picasso e a sua pintura monocromática. E Vicente Van Gogh. Este é o Vicente Van Gogh, que também se destacou bastante. E esta é a sua pintura monocromática. Deu para compreender? Deu para compreender? Deu para compreender?